Augusto Inácio Pinheiro Júnior nasceu no dia 8 de julho de 1969 em Poção de Pedras, Maranhão. É o segundo filho do casal Augusto Inácio Pinheiro e Raimunda Maria Batista Pinheiro. Júnior tornou-se cascaria por seu passado de menino traquino, comportamento típico de uma criança imperativa. Fez os estudos primários nas escolas públicas de sua cidade. O Júnior foi uma criança muito peralta, ele provocava bastante os colegas dele, mas ele fazia as tarefinhas dele. E hoje eu me sinto orgulhosa para saber que apesar de toda a peraltice dele, ele hoje é um homem de bem. Procurando ajudar sempre a família e quem precisar da ajuda dele. Sua trajetória de liderança começou aos 11 anos de idade, quando assumiu a responsabilidade de chefe de família após a perda prematura do pai. O primeiro passo do empreendedor arrojado que se tornaria foi em 1980, quando abriu uma oficina de bicicletas na rua Sarney e com esse trabalho ajudou a mãe no sustento da família. Visando mais oportunidade e estudo, Júnior mudou-se com a mãe e os irmãos para a capital do Piauí. A dona Raimundia me falou para levar eles para o Piauí. Trabalhava em uma carroça, no caminhão Mercedes Benz, azul. Aí ela fretou o caminhão e eu botei ele, cheguei em Esperantinópolis, carreguei o bagulho dela todinha, joguei dentro. E era muito menino, botei tudo dentro da carroceria. Botei dentro da carroceria e lonei por cima. Aos 17 anos, o menino, ansioso por um lugar ao sol, colocou a mochila nas costas e foi atrás de novos horizontes. Mudou-se para Castanhal, no Pará, onde trabalhou como auxiliar de serviços gerais nas empresas da tia. Em meados dos anos 90, mudou-se para Belém, onde abriu um pequeno comércio de material de construções, dando oportunidade de emprego ao irmão, Marco Auré. A loja de material de construções que ele abriu, acho que foi em meados de 90. Ele, como trabalhava na loja de material de construção, na Simaco, lá em Belém, aí ele, com o olhar de empreendedor, ele decidiu abrir uma loja lá em Belém, na Cidade Nova. Aí ele me convidou, eu morava em Teresina, né, ele me convidou para eu ir para lá, para Belém, tomar conta dessa loja de material de construção para ele. Ah, ele é um batalhador, ele é um guerreiro, ele é um segundo pai para nós todos, né. Deu oportunidade para mim, todos os irmãos, ajudou todo mundo. E eu só tenho muito a agradecer a ele, porque a gente perdeu o pai muito cedo, né, e ele, desde pequeno, cuidou da gente. Trabalhava na loja de bicicleta que ele tinha, né, cedo mesmo, eu já trabalhava com ele também. Então, o dinheirinho que ele pegava, ele ia para casa, levava o arroz, levava a mistura. E aí, acho que é um papel de pai, o segundo pai é ele da família. Os negócios iam bem, quando, certa vez, ele se deparou com um velho caminhão de limpeza de fossas à venda. Foi ali que o menino sonhador e trabalhador viu reluzir a esperança de um novo empreendimento. Com esse caminhão, Júnior percorreu as estradas do Pará, limpando fossas e esgotos sem receio do serviço. Em 1995, na época em que eu morava em Poção de Pedras, o Júnior me levou para Castanhal para trabalhar com ele. Nesse ano, ele estava fundando a empresa dele. Então, durante muito tempo, nós éramos três. Tinha ele como motorista e gerenciava a sua empresa. Tinha um rapaz que eu ajudava e tinha eu como a sua secretária. E devido ao Júnior ser um homem sempre organizado, positivo e de uma boa administração, a sua empresa conseguiu, em pouco tempo, se expandir no estado do Pará. E hoje, meu irmão, eu te agradeço pela oportunidade que você me deu de emprego, por você ter acreditado no meu profissional e por fazer parte, até hoje, desse quadro. Como irmão, é muita coisa para falar. Mas, resumindo, você sempre foi irmão, pai, amigo, sempre está presente no momento em que precisamos. A empresa prosperou. Logo, não cabia mais naquele pequeno escritório. Em um curto espaço de tempo, Júnior tornou-se um dos maiores empresários do ramo de higienização. E como foi que nasceu em Júnior Cascaria esse ideal político? Bem, dizem que a oportunidade surge da necessidade. E foi realmente assim. Apesar de ter saído muito jovem de sua cidade, Júnior nunca perdeu vínculo com sua terra querida, sempre manteve o contato com os amigos e nunca passou o ano sem que voltasse a poção de pedras, porque aqui estão suas raízes e seus laços mais estreitos. O homem não esquece o beço e sonha sempre o melhor para sua terra e para o seu povo. Sua administração foi marcada por várias obras e avanços visivelmente notados nos aspectos da cidade atualmente. Hoje a equipe da WebTV tem a honra de realizar uma entrevista com o prefeito municipal Júnior Cascaria. Você imaginava que você fosse quebrar um tabu, uma coisa que repercutia tanto? A certeza que eu tinha na primeira eleição em 2012 era a mesma certeza que eu tinha na minha reeleição. Então eu nunca tive nenhum pico de dúvida. Eu visitei menos. E graças a Deus tive a mesma diferença de voto proporcionalmente. Ganhei com 56% em 2012 e ganhei com 56% em 2016. Então não tinha nenhuma dúvida, tinha certeza da nossa vitória. Júnior, você hoje, você é um homem assim que se sente realizado? Sou homem realizado, graças a Deus. Tenho uma família muito linda, uma esposa linda. E Deus só tem me abençoado. Então hoje eu só peço, só faço agradecer. Não peço mais nada, porque Ele já me realizou todos os meus sonhos. Mas Deus reservava mais surpresas e as promessas ainda não haviam se cumprido por completo. Casado com Carla Fernanda, pai de Camila e Tiago. O homem que já se sentia realizado, não imaginava que mais uma dádiva divina estaria por vir. Daquela que sempre trilhou ao seu lado em todos os momentos de sua vida. Carla Fernanda, sua fiel adjuntora, concebe a princesa Nina, a filha caçula do casal. Falar de Júnior Cascaria é falar realmente do grande amor da minha vida. Da pessoa que já estamos há 19 anos juntos. Constituímos uma família, três filhos lindos, Camila, Tiago e Nina. Parabéns ao grande amor da minha vida. A pessoa que é importante demais pra mim. E dizer pra ele publicamente que eu te amo mais do que você pode imaginar. Parabéns, meu amor. Júnior, o que eu tenho pra falar pra você é que eu te amo. que você é um grande irmão, foi um grande pai, foi também um grande professor. Porque o que eu tenho, o que eu aprendi, não foi em escola, foi com você. Na batalha, na luta. Você não só me deu peixe, você me ensinou a pescar. Que você sempre fala, né? Que é o mais importante é isso. Saber pescar. Olá, meu irmão Júnior Cascaria. Primeiramente, quero te agradecer pelo muito que você já fez por mim. Como irmão, como pai. E também quero te desejar um feliz aniversário e uma vida longa e cheia de realizações. Que Deus te acompanhe sempre, te amo, mil beijos da tua irmã, Ildalene. Eu sou muito, muito grata ao meu filho, né? Que me ajudou, me ajuda até hoje. Eu lembro, licença, que eu trabalhava em Timon e morava em Teresina. Então eu ia nos ônibus super lotado, toda noite, toda noite. Não sabia a hora que voltava pra casa. Tinha noite que eu nem voltava, nem chegava na minha casa. Dormia lá pelos Getúlio Vargas, né? Aí de manhã eu ia pra casa. E o meu filho, logo cedo, com os primeiros salários dele, ele me comprou um Fusca. E foi deixar em Teresina. Disse, olha mãe, isso aqui é pra senhora. E ficou sem carro. E o irmão dele, o Marco, era o meu motorista. Ele levava toda noite pra Timon. E ele dizia, Marco, eu vou trabalhar e você cuida da mamãe com nossas irmãs. Por isso, meu filho, hoje, no teu aniversário, eu peço a Deus que te abençoe, que te dê livramento das coisas ruins do mundo e te fortaleça em todos os sentidos. Meus parabéns, que Deus te abençoe com muita luz, com muita saúde, prosperidade. Que você esteja sempre à frente de nossa família, honrando todos. E nós te agradecemos, meu filho, de coração. Feliz aniversário e eu te amo. Falar de Júnior Cascaria é falar de conquistas. Quero parabenizar nosso prefeito pelo seu aniversário. E agradecer pela oportunidade e a confiança que ele sempre tem nos dado. Parabéns, meu prefeito. Parabéns, nosso prefeito. Muitos anos de vida. Vida longa e saúde. E o Júnior Cascaria é esse menino que tá aí. Sucesso, trabalho, amizade, filho daqui. Um cara que tem as raízes de forção de pé daqui, as suas origens. E a gente só espera que Deus dê muitos anos de vida pra ele. Que ele faça muito mais coisas com o forçamento de pedra. Nós fomos dizer que o Júnior tem esse nome, Cascaria. E quem à primeira vista ouve falar desse nome, tem esse cara que é Cascaria. Nós sabemos que essa pessoa é cheia de ternura, de carinho, de alegria. Uma super figura, grande líder, uma pessoa, um grande gestor também. Um prefeito reeleito, quebrando uma tradição aí em Cascaria. Uma cidade que nunca tinha um prefeito sido reeleito. E o Júnior chegou, mostrou serviço e quebrou essa barca. Quero aqui lhe parabenizar, meu amigo. Feliz aniversário, que Deus lhe abençoe. Ele dê sempre sabedoria pra conduzir essa cidade maravilhosa. Parabéns, Júnior Cascaria. É um prazer falar com todos vocês que nesse momento estão comemorando essa data tão especial. O aniversário do querido amigo prefeito Júnior Cascaria. Júnior, eu e minha família desejamos a ti parabéns, saúde e paz. Essas datas de aniversário são marcadas sempre por reflexões, retrospectos sobre a nossa vida e sobre o que virá. E eu quero te transmitir a minha convicção que a tua vida futura vai ser ainda melhor. Que Deus te proteja e que nós permaneçamos unidos, trabalhando em favor do Maranhão. Um grande abraço. E este é o Júnior Cascaria, irreverente e alegre. E este é o Júnior Cascaria.